A CIDADE NO BRASIL Não temas. Foste escolhida por Deus para dar à luz um filho. Você está dizendo que esse bebê é o verdadeiro Messias? O das profecias? Eu fiquei até com a perna bamba agora. São os reis magos. Desconde, rápido! A outra esquerda. Débora, você está legal? Ah, espera aí. Quantos cascos tem aqui? Por acaso já foram a Belém? Nunca fomos a lugar nenhum. Ah, então vão adorar. Acho que o Bo está tentando dizer alguma coisa. Você está querendo um carinho, é? Peraí, tem galinha para o almoço? Meninas, fujam! Utilizando uma linguagem ali na minha mãe. Tentando não coisas, importante não é isso mesmo? A séis será no envolveu tempo. A legal necessidade wasn vaccinated, ao direito de verá. Não vai countessar a để 비� Ahim vai esperando você... Desculpa, dez giveaway proces слова.